Ah, tá bom, Pop, Pop! Entrega o seu miráculo! Sabe o que dizem? Que a batida da ação de uma mariposa tem que encadear um catacismo. Eu guardaria esse cataclismo se eu fosse você, Adrian. E como você? Eu faço isso por ela, Adrian. Por você. Por nós. Papai! Por quê? 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 Podemos salvar a sua mãe. Usamos o seu miráculo no museu dela. Para com isso! Não faz isso! Você sabe que o preço a cagar seria terrível. Se ela te amasse mesmo, deixaria você salvar a sua mãe. Para! 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 Ex-Blanc, eu lhe dou o poder de destruição infinita. Juntos, eu e você vamos capturar o miráculo da Ladybug e acordar sua mãe. Obedeça! Me perdoe, Ladybug! Capitul, o miráculo dela, filho. Não, Adrian! Você tem que resistir! Comuja! Eu não, William! Eu, eu, eu não sei o que fazia!